Adoradinho. Bonito, hein? Uuuuh. Ih, perfeitão da natureza. E agora, galera? Agora é o veredito. Será? Oi, o feitão. Molinha já? Molinha. Melhor que a mansinha? O leite ia dar pra usar, hein? Finalzinho já caiu a bichona de brava. Senão vai ficar manso. Nós vamos sortar ela, tirar a peia. Deixar ela levantar. Bezerrão aí, bonito, ó. Uuuuh. Vocês já escolheram o nome? Comenta o nome dessa vaca, hein? Do bezerro também. Ah, galera. Tudo bem com vocês? Olha o que tá acontecendo aqui. Culpa ingerente com a vaca nova e o praga de sogra já tá enxertando. Ó. Eu tô quietinho aqui porque tá apertando um curral. Ô, Paxoga. Paxoga. Curral, vamos? Curral, vamos? Boa. Douradinha. É, galera. Já entrou. Tudo certo, organizado. Nosso rancho tá bonito, perfeito. Seguinte. Dia de retiro. Hoje é dia de tirar leite da vaca de novo. Douradinha. O nome dela é provisório. Vocês comentaram aí, a gente vai escolher o nome. A gente vai saber se vai dar leite ou não. Ela já tá junto com o praga de sogra, que é pra tirar uma genética das boas. Já vai enxertar assim que ela... Não precisa fechar aqui não, né? Você vai mexer lá no fundo? Olha o cabreiro amarrado. Já sai pela amarrada aqui. Então vai. Galera, nossa arena aqui. Que bonita, perfeita. E aí, hoje nós vamos tirar o segundo dia leite da vaca. Será que ela vai dar leite ou não? Primeiro dia, moleque aí. Cupim, tá mansa, douradinha? Ela parece ser bem mansa, viu? Você acha que vai ser boi de leite? Rapaz, que peito bonito. Ó. A próxima cruza tá aí, ó. A próxima cruza, a praga de sogra já tá aí. Como com a gente aqui enxerte lá? 15 dias? 15 dias já enxerte? Ah, não, né? Mais um pouco, né? Se bem que ela, como ela tá bem sardinha, vocês acham que 21 dias pega a cio? Não sei como é que é. Quem é veterinário? Comenta aí, quantos dias já pega a cio? Ih, vacona de leite. Ih, cupim, mansa, né? Mano. Ah, é minha citadona, né? É vaca de... Ó, o praga de sogra tá aí, cruzando ela. Nossa vacona de leite aqui. Se tiver vaca de coisa, né, velho? O quê? Vaca de pasto. De pasto, e se dá leite. A filha dela tá o tamanho dela. É mesmo? Velha de... Hoje nós vamos ver se ela dá leite. O praga aí enxertando ela. Só dó nosso, e aí só genética saindo. Já foi enxertada do... Tá bonito, praga de sogra. Nosso gado aqui tá perfeito, tudo bonito. Apesar de não ter chuva, mas Deus vai mandar. Bom, galera, vamos tirar a leite da douradinha agora, agora. Segundo dia, primeiro dia, nós amarramos, o moreal orientou, e hoje nós vamos ver o que o bicho vai pegar. Douradinha, vem. Douradinha, vem. Essa vaquinha é bonita demais. Bonita e mansa, hein? Tô gostando dela. Não, não, não é só o pino. Vai ficar amarrado. Douradinha, vem. Douradinha, vem. Tá saindo mansa, hein, Jean. Uma vaca dessa, brava, de nelorada, com... É feito de nelore, né? É, doa melhor. Douradinha, vem. E aí, galera, já vai amansar de leite. Rapaz, depois de réia, amansar no vaca, hein? Vai duradinha, vamos. Vai duradinha, hein? Vai ter que passar na frente dela. Olha o curso. Espera que eu vou lá abrir. Leite da Douradinha. Peões querem beber leite de vaca de boi duro, de rodeio. Olha, vamos passar. Já tem que passar. Ah, vai entrar lá aqui no breite? Não, não. Aqui, ó. No ar que nem, ó. Douradinha, vem. Douradinha, vamos. Douradinha, vamos. Douradinha, vamos. Douradinha, vamos. Douradinha, vamos. Peraí, peraí. Acho que aí tá bom. Escova do pente dela. Deixa eu dar cor esse, não. Acostumar dar cor esse aí fica ruim. Acho que eu vou amarrar que ela vai querer fazer graça. Vai duradinha. Douradinha, vamos. Já tá manso a bichona. Vamos tirar um leite. Uh, douradinha. Agora é o bezerro. Magnarok. Douradinha. Aí, ó. É duradinha. Bonito, hein? Uh. Ih, perfeição da natureza. Aí, galera. Hoje é dia de tirar a lei da roca em pé, onde foi deitado. Fugiu em pé, hein, Jean? Fugiu em pé. Parece vaca de exposição, cara. Boa, hein? Só que ela sentiu um pouquinho de água, viu? Sentiu. Tem, mas tem trato aí? Tem nada, comeu. Tem dois coxos, ontem aí. Então comeu pra caramba, hein? Fugiu em pé. Bastante. Fugiu em pé, hein? Fugiu em aquela caixa d'água cheia ali, ó. Ah, eles quebram tudo, dobra tudo. Não, mas tem coxa, hein? Se aproximar ali, ó. Seis coxos. A ração tá comendo, ó. Quando a vaca tá comendo ração, galera, as fezes ficam assim, ó. Cheio de ração. Vaca de leite. De rodeio dando leite, hein? Vai escapar o nó. Escapou. Escapou. Pradinha, ô. Pradinha. Pradinha, ô. Pradinha, ô. Pradinha. Pradinha. Escapou a corda. Vai, duradinha, vamos. Duradinha, vamos. Vai, duradinha, vamos. Ô. Duradinha. Lembrei do Danalim Pibier, do boi dele que chama Douradinha. Duradinha, vamos. Ô. Tem, duradinha, vem. Duradinha, vem. Mas ela ir no L.A. de novo. E aí, galera, vocês acham que nós vamos conseguir tirar o ovo dela e dar um queijo? Se conseguir ovo dar um queijo, vocês vão ter que vir aqui comer, hein? Comenta. Copiar lá que isso aqui manja. Eu, manja. Um coiso. Copinha agora vai passar a corda. E aí? Coisa mais linda, hein? Tem um gancho pra nós. Se não, não é especialista igual a Moriáve? Olha. Ó. Oh, oh. Cuidado. 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 Oh, oh. Vai dar um leite, e vai ser manso, viu, Jean? Molharam assistindo o vídeo e falaram, meu deus, mais vezes é medroso. Não tem o que dá, né? Não tem o que dá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, galera, agora é o veredito, será? Oi, o feitão, molinha já? Mole. Mioca, mocinha? O leite ia dar para usar, hein? Nossa, dá até dó amanhã não tirar a lei dela. Vai ficar surto. Em vez de tirar o leite, pôr para mamar. Será que o teu sogro não vem aqui só para mamar? Vai descer o leite, hein? Já está mijando. Uh, glória. Segundo o Moreale. É isso, corta nós e põe no Insta. Fala aí, Cupim. Segundo o Moreale, mijou assim é porque já está... Segundo o Moreale, a vaca peiou. Começou, começou a fazer xixi, é que está mansando, está descendo o leite. A hora que peiado desce o leite, é manso. Está pronta. Vem. Oscar, não vim para o sobe de eu para mamar, hein? Ou ele não vem? Ele já conecta esse Moreale, daí ele vem. Só para não perder o... Faz um vidinho com o seu celular para mostrar para o meu sogro. Vai. Bora. Ele está louco nessa vaca. Oscar, vamos lá. Cinco mil. Só cinco mil nada, o bezerro vale muito mais. Só se fosse para o leite. Aí, Oscar, ó. Essa aqui é a douradinha. Vaca Nellore, ó. Com blonel. Vaca de rodeio. Bezerro de rodeio e terceira cria. Deixa ela... Deixa ela ter a versão mais noz aqui, ó. Deixa eu só mostrar o bezerro com o Oscar. Cupimzão está mansando, vai querer montar um retiro, hein? Montar aquele retiro, Oscar. Ó, Oscar, ó. Só de vacabaia. Detalhe, Oscar. Aqui é a vaca filha. O bezerro que está dela ali é de rodeio. Ela tem genética de rodeio. E agora está virando... De leite. Finalzinho já caiu a bichona de brava. Mas vai ficar manso. Nós vamos sortar ela, tirar a peia. Deixar ela levantar, o bezerrão aí, bonito, ó. Vocês já escolheram o nome? Comenta o nome dessa vaca, hein? E do bezerro também. Vamos. Esperadinha, vamos. Olha que bicho bonita, já. Que mansa, né, cara? Exposição essa vaca. Bom, agora ela vai largar o bezerro mamando com ela um pouco, já? Deixar isso. Depois ela aparta. Ela vai deixar surto ou vai deixar aqui dentro? Ah, deixar surto com esse bezerro aí. Ainda que ele é novinho, mãe. Se mais ele é surto, depois ela não fecha ele. Deixa ele aí dentro, então. Aí dentro mesmo. O pin que é a mansela de cabreça, então, lá da pé. Pra fazer o trem acontecer, né? Galera, gostaram? Nós estamos pegando a douradinha e esperar a mansinha. Vocês lembram da mansinha? A mansinha também é de leite. E se as duas amansar... Douradinha, vamos. Douradinha, vamos. É, douradinha. Vamos, douradinha. Douradinha, vamos. Douradinha, vamos. Douradinha, vamos. Oh, douradinha. Douradinha, vamos. Douradinha. Espera aí, deixa eu passar aqui a picão. Se as duas amansar, vai dar uma leiteiria boa. Aí vai ter vários queijos pra vocês virem comer, hein. Aí eu vou liberar o queijo pra todo mundo. Douradinha, vamos. Douradinha, vamos. Boa, douradinha. Douradinha, ração é bichão. Olha essa corda aí já, Carlão. Essa corda preta. A chão tá comendo ração, ó. Porque a Césia tá com ração. Se ela continuar comendo, ela não vai sentir muito não, já. Não. Uma corda lisa, sem nós. Entendeu? É. Galera, seguinte. Então hoje foi o dia de hoje. Um dia simples, fácil. Mansamos a douradinha. Ela comeu bem. Desceu mais leite, viu? Desceu mais agora. Vai ser uma vaca boa de leite. Desceu mais leite. Ela enchou de novo, olha aqui. Vai relaxar mesmo. É, o bisirinho tá mamando. Coisa mais linda. Bom, vamos amansar ela. Vamos chegar até o final. E logo, logo a mansinha amansa também. E aí vai vir as duas pra cá, né? Tirar leite, o bicho vai pegar. Beleza? Galera, de boa. Hoje agora a gente acabou o serviço do sítio, da fazenda. Vamos descansar. Vamos viajar. Eu, Cupim, gerente, equipe toda vai lá agora pro rancho em fronteira pra nós passar uns dias gostosos e legal. Pra gente descansar aí e passar um final de semana. Bora pro rancho, Cupim? Bora. Bora pro rancho então, galera. Vamos que vamos, tamo junto. Muito like. Se gostou, achou que nós vamos dar conta de mansar essa novilha aqui. Deixa aí no comentário aqui embaixo. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Se inscreve e ativa o sininho, hein? Valeu. Valeu. Valeu.